Vala, tem... Sabe aqueles... aqueles negócios de bolinha, que você vê se você é daltônico ou não? Aí forma o desenho, o número? Tem! Tipo, pra você testar, tipo, o nível de daltônico. Aqui? Tem! E eu, tipo, é pra você fazer... mudar o filtro. E tá completamente idiota. É, eu descobri que eu sou idiota. Por que tu tá pelado ainda? Eu tô aqui. Tu tá pelado? Cadê? Não, ele não tá pelado, ele tá tipo... Vala meu Deus do céu. Seu bota azar vai vestir uma blusa. Meu filho tá sem blusa também. Não tá não, ele tá vestido, meu filho. Tu tá sem blusa. Vala meu Deus do céu, bota azar que eu acordei tão afastado hoje. Cale a boca. Cale a boca. Cale a boca você. Cale a boca você. Ai meu Deus, não, 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 não. Para de falar, para de falar, para de falar. Ei, cala a boca. Cala a boca, cu de vento.